Sinti, galerinha! Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu estou aqui no Minecraft, na versão mais atualizada, que é 1.15.1 Porque hoje eu vou tentar cumprir um desafio que eu vi na internet, isso mesmo. Tá circulando aí um desafio de que quando eu encontrar uma árvore, o vídeo tem que acabar. Então eu vou criar um mundo e se aparecer alguma árvore, o vídeo tem que acabar. Então eu tenho que torcer pra que eu venha num mundo de deserto, de neve, de montanha, pra que eu não precise terminar o vídeo, né? Então vamos ver se eu vou conseguir. Só que antes de começar, tem um desafio pra vocês. Eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal antes de eu contar até 5. Então vamos lá, é. Ó, se prepara. É 1, é 2, é 3, 4, 5. Conseguiu? Comenta aí, eu quero saber. Deixou o like, se inscreveu? Sabe o que você tem que comentar? Comenta assim, desafio. Beleza? Que aí eu vou saber se você conseguiu cumprir. Agora vamos lá. Vamos criar um novo mundo aqui no Minecraft. Ó, vou até colocar um nome aqui. Desafio. No Survival. Tá, tudo certo e vamos lá. Vamos torcer pra que não venha nada. E também, se vier, eu vou tentar abaixar a cabeça pra baixo. Né? Tem esse detalhe. Se eu olhar pro chão, eu não vou ver nenhuma árvore. Mas se eu ver, aí acabou o vídeo. Então, vamos lá. Vamos torcer pra que não venha nenhuma árvore. Porque tá terminando 100%. É agora. É agora. É, não deu tempo. É isso. O vídeo vai ficando por aqui. Porque não deu. Apareceu uma árvore logo de cara. Nem tive a sorte de vir em um outro tipo de bioma. É isso. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí